Oi gente, o estúdio JFP, mixagem de CD de LP, está aí para gravar esse LP que você está vendo aí, um LP da Terra Nova de Augusto Cesar, para aqui ó, para vocês verem, um LP da Terra Nova de Augusto Cesar, vamos gravar a quinta faixa do lado A desse LP, que é a Carambola, não sei se você está conseguindo identificá-la aí, mas o nome da faixa é Carambola, oferecimento discos em meio de um, é isso aí gente, vamos fazer a gravação, vamos lá. Carambola, fruta tão doce, doce que é, pé de escopo, canto da boca, rogado bem, precibe, reprisse, carambola, do ar que é, tem que amar, Mão de carímpia, de violência, não sai o ser, tem que morrer em pé, sai neste campo, em controle, vem nos espaços que ela tem, e se me atende, vem nos espaços de abençoar, sai neste campo, em controle, vem nos espaços que ela tem, e se me atende, vem nos espaços de abençoar, vem nos espaços de abençoar, carambola, quando a docinha, em teu sabor, me dá um abraço, abre um espaço, vou te dar todo o meu amor, carambola, nega e tão linda, doce que paixão, me amei, me atende, e pra você é essa canção, sai neste campo, em tua forma, vem nos espaços que ela tem, e se me atende, vem nos espaços, e nos espaços que ela tem, e se me atende, vem nos espaços de abençoar, sai neste campo, em suas fitas, vem nos espaços, vem nos espaços que ela tem, e se me atende, vem nos espaços de abençoar, E nos lembraram os cabeças A liberdade